Essa parte sobre as referências relativas, absolutas ou mistas. Só que ainda falando um pouco sobre esse assunto, mas sobre um assunto adicional, também existe o que chamamos de alça de preenchimento. E a alça de preenchimento também tem a mesma funcionalidade quando a gente usa em fórmulas com referências relativas, absolutas ou mistas. Deixa eu te mostrar primeiro quem é a alça de preenchimento das planilhas de cálculo. Observa comigo. Aqui na parte inferior à direita da seleção, observa, estou te mostrando bem aqui. Na parte inferior à direita da seleção, nós temos um pequeno quadradinho. Esse quadradinho aqui, na parte inferior à direita da seleção, tem um quadradinho bem no cantinho. E esse quadradinho aqui é que nós vamos chamar de alça de preenchimento. Tu clica nesse quadradinho e pode arrastar para baixo. Tu clica com o mouse e arrasta para a direita, para a esquerda, pode arrastar para cima. Quer dizer, tu pode clicar na alça de preenchimento e arrastar para várias direções. Vou repetir. Tu pode clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo. Pode arrastar para a esquerda. Pode arrastar para a direita. Pode arrastar para cima a alça de preenchimento. E se a fórmula tem referências absolutas, aquelas que tem cifrão, tu clica na alça de preenchimento e arrasta e a fórmula permanece a mesma, só que preenchida nas outras células. Se a fórmula tem referências absolutas, funciona assim, não se altera. Mas se ela tiver referências relativas, aquelas que não tem cifrão, aí a fórmula vai se alterar também quando tu arrasta a alça de preenchimento. Se a fórmula tiver referências mistas, aí tu sabe que uma parte vai ficar igual, que é a parte absoluta, e outra parte vai modificar, que é a parte relativa. Então agora nós vamos usar referências relativas, absolutas ou mistas, só que com a alça de preenchimento, que como eu disse, é esse pequeno quadradinho aqui, observa, esse pequeno quadradinho na parte inferior direita da seleção, esse quadradinho aqui, tu clica e arrasta, e aí tu vai ver como funciona as fórmulas com referências relativas, absolutas ou mistas. Nós vamos fazer esse teste agora, certo? Então acompanha comigo aí num passo a passo. Primeiro, eu vou digitar minha fórmula, como antes, igual a 1 mais B1. Exemplo de fórmula que eu já usei aqui, como não tem cifrão nesta fórmula, que eu posso dizer que esta fórmula contém referências relativas, que não tem cifrão. Perfeito, como a fórmula tem referência relativa, ela não tem cifrão, o que a gente vai fazer agora? Em vez de aplicar o comando copiar e colar para as outras células, eu vou clicar nesse quadradinho aqui, que é a alça de preenchimento, e vou arrastar para baixo. E vamos ver se vai funcionar do mesmo jeito, como a gente fez lá. Então vamos lá, comigo. Tá lá a fórmula, acompanha aí no passo a passo o que eu vou fazer. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui no cantinho inferior à direita da seleção e vou arrastar para baixo. Fiz isso agora. E olha lá, era 3, virou 40 aqui embaixo. Eu cliquei na alça de preenchimento, vou repetir a operação, observa novamente. Selecionei a célula C1, cliquei na alça de preenchimento e arrastei para baixo. Pronto, quando eu arrastei para baixo, o 3 virou 40. Isso porque a fórmula, observa comigo, sempre lembrando, a fórmula tinha referências, se tu observar, relativa. E aí quando eu cliquei e arrastei para baixo, por que virou 40? Porque as fórmulas com referências relativas, elas se alteram, inclusive com a alça de preenchimento. Porque a gente usou aqui antes o comando copiar e colar, mas agora eu usei a alça de preenchimento. E também percebi que essa fórmula teve uma alteração. Então fórmulas com referências relativas, elas se alteram tanto com o comando copiar e colar, como também se alteram quando usa a alça de preenchimento para clicar e arrastar. Então era A1 mais B1, como eu desloquei uma linha, virou A2 mais B2 e o resultado deu 40. Agora vamos fazer isso?